Eu sou o Bianca. Vou me deitar um pouco. O que está acontecendo com ela? Percheron, sabe o que aconteceu com a Dona Pancha? Ela parece triste. Não vendemos nada na feira. Por isso que ela está triste. Precisamos animá-la. E se dançarmos para ela? Ou cantarmos? Nada disso. É melhor fazermos sua torta favorita. Que boa ideia. E poderíamos usar tudo isso. O que poderíamos preparar com abóbora, repolho e abobrinha? Aí está a receita da torta. Temos que lavar as verduras. A massa, justo o que precisamos. Temos que amassar a massa. E agora? Cortar a massa com a forma. Assim. Agora misture as verduras no liquidificador. O que é o bolo? 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 O recheio está pronto Coloque o recheio de modo uniforme sobre a massa Certo? Aham, passamos no forno por 45 minutos Hum, que cheiro Cocoricô, gente, como ficou boa Proponho recolher as verduras e levá-las à feira Certo Ah, mas onde estão todas as verduras? Eu queria recá-las Percheron as levou para a feira Temos uma surpresa para você Venha Adoro surpresas Ah, nossa! Uma torta! Minha favorita de abóbora E também tem repolho e abobrinha Aham, que legal Obrigada, pessoal Ah, você vendeu tudo mesmo? Sim, chegamos à feira bem cedo Ah, obrigada Amigos, o que seria de mim sem vocês? Vamos comer a torta